Agora para Ivan Marcano, está no meio-campo de ataque, vai soltar a bola para o lado esquerdo, é para Alex Telges, tem um adversário pela frente, que é o Paulo Hortado, vai atentar a fim, tem da Alex Telges, vai levantar cruzamento para o segundo posto, quem aparece é a Hector Herrera, amorteceu o rebate de André Silva, depois Soares, e golo! É do Porto! Soares a marcar em frente à anterior equipa, Soares a fazer o terceiro golo com uma camisa do futebol pelo Porto, Cláudia Martins. E a inaugurar o marcador para a explosão de alegria ali no topo norte do estádio Dom Afonso Henriques, jogada há três tempos, Alex Telges foi ali à linha de fundo, cruzou para o segundo posto, Hector Herrera amorteceu, André Silva acaba por desmarcar Soares na cara de Douglas, dá um toquezinho e coloca a bola no fundo da baliza do Vitória, ficam a pedir fora de jogo os jogadores vitorianos, acaba por não assinalar o árbitro auxiliar e por isso fica a dormir. A defensiva do Vitória em Soares aproveita, marca o terceiro golo com a camisola do Porto. 36 minutos da primeira... Para o contra-ataque do David Teixeira não deixou o Corona, a bola metida na grande área, segura o Douglas. Estava sozinho o guarda-redes do Vitória, agarrou à vontade, rapidamente colocou lá na frente, mas Alex Telges dominou. E já soltou a bola para o Diogo Jota, vai cara a cara com o Douglas, que bate a gola! É do Porto! Gol! Diogo! Diogo Jota! Bando posição de bola de Douglas e Alex Telges colocou a bola no sítio onde Diogo Jota queria para fazer o segundo, Cláudio Martins. Muito bem Diogo Jota, aproveitar aquele lançamento, aquela bola recuperada de Alex Telges, toda a equipa do Vitória apanhada em contrapé, estavam em saída de bola e Diogo Jota teve espaço para ir ali pelo lado esquerdo, chegou a colocar-se em posição, conseguiu armar o remate e fazer o segundo do Futebol Clube do Porto a 5 minutos dos 90, sexto golo de Diogo Jota esta temporada com a camisola azul e branca. Nesta altura já está pulsa!